Capeta, demônio, demônio Fala galera do YouTube, Marechal Rambo de volta com Fall Out 4 Trazendo aqui o primeiro easter egg do Fall Out Eu tô querendo fazer uma série aqui só com easter eggs Aqui do Fall Out E galera, eu vou mostrar aqui a localização aqui pra vocês Este tá bem, aqui ó Se eu mostrar ali não vai adiantar nada Aqui é onde é o santuário, a nossa querida vila Onde nós começamos o jogo A gente descendo bem aqui Tem aqui esse local aqui que eu tô trazendo primeiro pra vocês Tome cuidado ao chegar aqui Porque vai ter esse bicho horrível aqui pra você matar o Behemoth Ele só tem um pedaço de pau com um hidrante na ponta do pau Você acha que é fácil matar um trem desse? Não, não é fácil matar um trem desse Ainda mais que ele fica te tacando pré do tempo todo Mas vamos ao easter egg galera Que é isso daqui Se você é um menininho inteligentinho Você já sabe o que que é isso daqui Tá sabendo ou não? Tá sabendo? Ó, vou passar aqui Tá ligado no que que é? Não tá sabendo? Então eu vou colocar a imagem na tela aí pra vocês Galera, nada mais é do que uma referência ao Stonehenge Stonehenge galera, é um monumento que fica no sul da Inglaterra Meu Deus, vai começar a tempestade radioativa Se eu vou daqui a pouco eu morro É um monumento que fica no sul da Inglaterra galera Datado a construção dele Na verdade isso daqui são de verdade né Seriam pedras aqui Em um formato circular Esse monumento ele data De até 3 mil anos antes de Cristo Que começou a ser construído Muito estranho Muita gente acha que aquilo lá foi feito um monumento pra Estudos religiosos Ou místicos Ou até rituais de sacrifício Eles acreditam que tenha sido feito No Stonehenge Que E eu tenho sinceramente É um dos lugares no mundo que eu quero conhecer Na minha vida Véio Também eles consideram como um centro de estudo Astronômico Muitos consideram Muitos estudiosos Acreditam que seja E isso daqui é uma referência Ao Stonehenge Aqui Muito insano Muito estranho A posição aqui Desses carros Galera Eu quero que vocês coloquem Embaixo nos comentários Se vocês sabem Mais easter eggs Eu vou gravar Uns Easter eggs bons Aqui Diga-se de passagem Esse daqui foi o primeiro Eu espero que vocês tenham gostado Deixa eu acabar Vou dar umas pauladas Mais naquele bicho maldito ali Vem cá Ai eu joguei granada Meu Deus Nossa Galera Obrigado a você que me assistiu Meu Deus O bicho sumiu daqui Eita Piga Véio Deixa o seu like aí pra gente E se inscreva no canal Valeu Música 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 Música